do Dinda todo mundo achou que o balão tinha caído tinha parado você já me conta essa história me conta para o pessoal direitinho desde o começo a história do balão da iluminar é eu falo do Dinda mas é iluminar o pessoal da turma me descobriu mas é uma coisa normal então nós estávamos atrás do balão tinha um rastreador nosso né e fomos o pessoal saber eu 36 metros fogueteiro noturno que foi um dos primeiros balões do Dinda com a iluminar sim aí o balão ele pegou tanta altura que daí vai faltando oxigênio ele meio que dá uma apagada ele sumiu né até então todo mundo achou que o balão tinha apagado a mais de noite né é a maioria achou que já tinha caído enfim e não não dava sinal que de rastreador que era esses rastreador que dá sinal baixo né E aí nós estamos voltando voltei para Dutra deu sinal no rastreador uma grande o cara da lanchonete tá sem entender até hoje que a gente tinha parado para comer alguma coisa cara largamos tudo uma grande deu sinal não acredito você tá brincando foi deu sinal e tava em movimento ainda tava no alto aí eu liguei para o Elvis também e falei Alves vem para cá que deu sinal só que a gente tava aqui um pouco para frente de aparecido o balão deu sinal caindo lá no Rio de Janeiro não é bem certinho e ele chegou lá pela água ele tava na água ele tava vindo da água para terra e aí vamos acelerar enfim o balão caiu e tem um modo do rastreador do rastreador que você liga que você escuta o que estão falando no lugar escuta o som do lugar né aí ele caiu eu abri o mapa dava para ver que era um pasto gigante tinha uma casa um pouco perto caiu em Saquarema certo e a gente desce acelerando ia demorar acho que duas horas uma hora e pouco para gente chegar lá é umas duas horas demorava enfim eu sei que eu ligando eu ligando aí eu ligava de vez em de vez em quando um cachorro latino eu falei Nossa você escutava o cachorro latindo daqui a pouco eu liguei não escutei mais o cachorro latino eu voltei para o modo de rastreio a hora que eu voltei para o modo de rastreio o balão tava em outro lugar e andando depois de uma hora e ele ficou uma hora eu ligando o cachorro latino eu provavelmente devo ter caído e tava arrastando não não parado parado ele tinha uns LED tinha tipo uma carranca e tinha um o cachorro acho que via aquele olho vermelho ele tinha um LED imagina aquilo no escuro de madrugada e o balão acendeu de novo que o balão desceu com fogo a hora que ele desceu que pegou oxigênio de novo ele caiu forte sim tanto é que daí ele tava no alto de novo aí vamos embora ele andou mais vinte e poucos quilômetros engano caiu em um e não sei o que de Lima lá do Rio de Janeiro e Silva Jardim caiu em Silva Jardim aí a gente indo aí o balão puf caiu de novo e a gente chegando lá no Rio já era quase de manhã um monte de baloeiro perto do lugar esperando os balões de manhã o cara tava 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 no novo balão caído no fundo da casa da onde ele tava aí chegamos lá uma fazenda gigante cara a gente foi pedir né vamos pedir já caiu aí foi pedir o cara foi chamar autorização o capataz da fazenda lá o cara chegou comer voo aqui meu e ele se pô capataz você imagina o dono né fazendo cinematográfica aí entramos lá para o fundo lá ele passou um pasto gigante caiu no morrinho aí ele tombou a boca e queimou só que ele tava com seis gaiolas ele ficou uma hora e pouco empinado eu acho que de tanto cachorro latiu morador foi ver o que era viu aquele aquele bicho com o olho aceso e o fogo embaixo passou a corda se eu não me engano ele deixou quatro gaiolas no chão depois de uma hora ele subiu com as seis gaiolas de novo ficou mais quase meia a hora no alto e o qual quebrou as gaiolas alguma dela tava cortado certinho aí tem um alguém cortou e liberou de novo cortou e liberou ele de novo depois eu pedi para o navio passar lá que eu tinha localização da primeira queda o navio devido aos compromissos não conseguiu passar e essa história foi se perdendo que eu tava era doido para alguém passar lá e falar com o cara da casa que com certeza foi ele que cortou vai saber se ele não até filmou tirou foto e não tinha nem como aí bem tadinho porque os pontos eles davam exatamente no mesmo lugar você vê que não tinha brisa o balão ficou uma hora parado empinado no mesmo lugar e sempre e sem perder a pressão porque o cara cortou ele ficou mais meia hora com mais da metade das gaiolas no alto e o cachorro latina e vocês ouviram e o cachorro latina ainda a gente fala putz se cachorro lá não para de latir daqui a pouco alguém vai só que eu não imaginei que o cara ia lá e ia cortar o balão né a gente soube dessa história graças ao rastreador uma que você não ia ter nem notícia de onde o balão caiu sim e esse fato foi tipo meio que documentado devido ao rastreador que a gente ligava o cachorro latino uma hora o balão parado no mesmo lugar depois de uma hora ele andou e deu certo onde ele caiu de novo tudo graças ao ao rastreador bom eu vou ficando por aqui se você gostou já deixa o seu like no vídeo se inscreve no canal para você não perder nada e até o próximo vídeo sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão um abraço bem sentado e um beijo a todos tchau